Então você está querendo começar a fazer vendas através do YouTube e não sabe por onde começar. Você está querendo começar a vender através do YouTube. Como afiliado da Shopee, você está no vídeo certo. Oi, oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal Rita Abreu. Nesse vídeo aqui eu vim apresentar o meu método Máquinas de Afiliados Dominando Shopee no YouTube. Esse aqui, gente, é o meu método daqui que eu estou lançando. Eu já tinha até falado para vocês que eu tinha dois métodos aqui, né? O Desvendando o Segredo do YouTube, que era mais completo, e o Máquinas de Afiliados Dominando a Shopee no YouTube. Então eu vou mostrar ele aqui por dentro, o que tem dentro dele aqui. Mas antes de eu mostrar aqui para vocês aqui por dentro, eu quero mostrar aqui para vocês aqui. Essas aqui, gente, são as minhas vendas que eu faço através do YouTube, tá? 90% das minhas vendas vêm através do YouTube. Na hora que eu estou gravando esse vídeo aqui, ainda não atualizou, tá? Do dia de ontem. Deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui, mas ainda não atualizou as vendas do dia de ontem. Se teve vendas, ainda não está atualizado, tá vendo? Nem na parte de cliques aqui também eu consigo também ver também, porque ainda não foi atualizado. Mas então, eu vou te mostrar aqui as minhas vendas aqui mesmo, como afiliada. Olha aqui para vocês verem aqui, gente, são vendas que eu faço através do YouTube. Muitas dessas vendas aqui eu não apareço, muitos desses produtos aqui, gente, eu nem anunciei. E para vocês verem que é através do YouTube que eu faço vendas, aqui, olha, YouTube, eu postei esse vídeo aqui no dia 9 do 1 de 2024, mais uma venda, um vídeo que eu postei no dia 9 do 1, mais outra venda, um vídeo que eu postei 9 do 1, outro vídeo que eu postei aqui no dia 27 do 2. Aqui, gente, você vai encontrar aqui as minhas vendas que eu faço através do YouTube. Essas daqui são algumas das minhas vendas que eu faço através do YouTube. Muitos desses produtos aqui eu não divulguei, por exemplo, esse aqui, ó, presente Natura Homem, eu não divulguei. Esse aqui eu divulguei, esse aqui eu não divulguei, esse produto também eu não divulguei, esse também não, esse também não, esse aqui também não. Muitos desses produtos aqui eu nem cheguei a estar divulgando, tá? E as vantagens, através, a vantagem, né, se você é um afiliado da Shopee, é porque você acaba vendendo, se a pessoa entrou com um determinado produto e ela não comprou, tem a marcação de cookie aqui que dura 7 dias. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês aqui o que que tem dentro do Máquinas de Afiliados, Dominando a Shopee Através do YouTube. Olá, bem-vindo a esse método Máquinas de Afiliados Dominando a Shopee no YouTube. Meu nome é Rita Abreu e nesse método aqui, gente, nesse... Tá? Então, aqui é a parte da introdução. Aqui também temos, gente, o nosso suporte, tá? Então, aqui também, eu também dou suporte também, olha. Então, vai ficar só meio período, porque é o período ali que eu vou conseguir contar. Então, a gente também tem o suporte ali de segunda a sexta-feira, das oito e meia ao meio-dia. Então, é o nosso suporte, que eu vou estar liberando para vocês, com um grupo fechado, exclusivo, lá no Telegram. Você precisa saber disso. Diferença entre pessoa física e pessoa jurídica. Como fazer cadastro, tá? E pegar o seu link de afiliado do jeito certo. Preenchimento de dados bancários. Como pegar o seu link pelo celular. Todos são vídeo-aulas, tá bom? Os melhores nichos e mostrando também as estratégias, tá? E a estratégia parte dois, que é para você vender mais como afiliado da Shopee. Como achar produtos campeões e também comissões altas também. Então, o meu método aqui, gente, são todos vídeo-aula. Aqui também tem a mão na massa, que eu ensino a você a criar e configurar o canal do jeito certo aqui. Eu mostro todo o passo a passo aqui para vocês. Tem um bônus aqui, que é um roteiro para você, porque você vai receber um roteiro básico aqui. E aqui, gente, é esse bônus especial aqui, que é o material de apoio. Esse aqui eu vou clicar para vocês verem aqui, gente. Olá, pessoal. Seja muito... São vídeos que você vai estar usando no seu canal do YouTube, que eu deixei pronto aqui para vocês poderem alterarem aqui. E aqui você tem um bônus muito, 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 muito especial, que eu separei para vocês, que é um grupo com mais de 30 vídeos. Aqui está 30 vídeos, mas já passou de 30 vídeos aqui. Então, eu vou mostrar para vocês esse grupo aqui no Telegram. Aqui, gente, você vai ter aqui acesso a esse grupo aqui. Já passou de 30 vídeos, tá? E o meu propósito aqui com esse grupo é ir colocando mais vídeos com o decorrer do tempo aqui. Eu vou começar a aumentar a quantidade de vídeos aqui para vocês. Então, isso aqui é um bônus especial. Além de você receber todas as vídeos-aulas que vocês vão receber, vocês vão ter também acesso vitalício, garantia de 7 dias. Se você não estiver satisfeito, você pode pedir o seu dinheiro de volta. E ainda você vai ter acesso também a esse grupo aqui, exclusivo aqui, que já passou de 30 vídeos, tá? Para você começar a postar no seu canal do YouTube aqui. Aqui no Máquinas de Afiliados Dominando a Shopee no YouTube, você recebe... Olá, bem-vinda! Você vai receber todos esses benefícios, vídeo-aulas, suporte, né? Comigo de segunda e sexta-feira. E esse bônus especial também de 30 vídeos. Mais de 30 vídeos, já passamos. E quanto que sai tudo isso? É um preço simbólico de R$ 39,90, tá? Eu não sei até quando vai estar esse preço. Vou estar liberando esse preço para vocês. Chegou aqui nesse módulo, gente, nessa aula. Mas se vocês quiserem fazer parte, quiserem aprender como a vender na Shopee, através do YouTube, o Máquinas de Afiliados vai te ajudar. Vai te ajudar e muito, tá? Então, eu vou deixar o link aqui abaixo, na descrição desse vídeo aqui para vocês. para vocês poderem aqui conhecer o Máquinas de Afiliados. E você vai receber todos esses suportes, vídeo-aulas, bônus exclusivos e acesso vitalício e acesso a todas as atualizações que vai vir pela frente também. Eu vou ficando por aqui. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.